Fala pessoal, Oficionário com mais um vídeo pra vocês, trazendo aqui o vídeo sobre o Endgame, né, do Early Access, do Path of Exile 2, continuando aquela série ali de vídeos preparatórios pra galera que quer um pouquinho mais de informação antes do POE 2 sair, né, no dia 6 de dezembro. E aí hoje a gente tá falando do Endgame propriamente dito. Se você perdeu qualquer um dos outros vídeos, a gente fala sobre o novo sistema de skills, a nova passiva, né, árvore de passivas ali, a gente tá falando de craft também, vou deixar uma playlist na descrição, caso você queira conferir tudo isso daí. Antes da gente começar, então, não esquece daquele like, aquele sub, vamos que vamos, começando com Endgame. O Endgame que tá mudando muito, né, mudando muito mesmo, e a grande maioria das mudanças eu acho que foram para melhor. Super interessante o que a Didi tá fazendo aí. No fundo você tá vendo o Atlas, né, que tá muito diferente do que a gente tá acostumado, aquele Atlas fixo com todos os mapas, todo mundo tem o mesmo lugar. O Atlas agora vai funcionar parecido com o que era a Delve. Cada um vai ter o seu Atlas individualizado ali, né, e cada um vai poder explorar da maneira que achar melhor. Né, acabou-se os tempos de todo mundo rodar o mesmo mapa com o mesmo farm do mesmo jeito. Agora, farmar no POE vai ser um processo muito mais intuitivo, talvez, do que você seguir uma receitinha de bolo. E aí resta saber se isso vai ser legal ou não, a gente tem que testar isso tudo pra ver. Eu acho interessante justamente porque é diferente do Petavex Ayo 1. Petavex Ayo 1 eu acho que farmar virou um negócio muito mecânico hoje em dia. Vai ser legal ver um farm um pouco mais dinâmico aí no Petavex Ayo 2, tá? A gente ainda trabalha com o conceito de mapas, né. Cada área dessas daqui que vocês estão vendo é como se fosse um mapa mesmo e você ainda vai precisar de um item pra você poder abrir um portal pra essa área, né. E os itens agora mudaram de nome. Em vez de ser mapa propriamente dito, apesar que a gente vai continuar chamando eles de mapa, muito provavelmente, você precisa de uma Waystone. As Waystones funcionam que nem os mapas, elas têm tiers, né, vai do 1 ao 15, se eu não me engano. O Jonathan comentou, acho que era 15, ou se for vai ser até 16 que a gente tá acostumado aí. Mas o tier dessa Waystone que vai definir a dificuldade ali, tá? A gente não escolhe mais o mapa pra onde a gente vai. O Atlas, digamos assim, que mostra pra gente igual é na Delve. É completamente aleatório, cada área que vai acontecer ali vai ter o... vai ser diferente da anterior, né. A gente não consegue mais fazer 3 mil Crimson Temple ali numa liga e por aí vai. Então você vai usar a Waystone pra abrir um portal pra essa área e essa área vai ser o mapa, no caso aqui, a Penitentiary. Eu não posso trocar isso daqui, eu tenho que fazer do jeito que tá aqui. A única coisa que eu posso escolher é o tier daquele mapa pra aumentar a dificuldade. Aparecem seis portais, tá? E aí já tem uma parada que muita gente não tá gostando e por aí vai. Porém, se você morrer uma vez dentro do mapa, o mapa fecha, tá? Você tem os portais extra pra levar amigos numa PT ou pra você sair e buscar loot, tá? Você pode sair ali cinco vezes, né, seis vezes. E, porém, se você morrer e tiver loot no chão, já era, o negócio desaparece, tá? Então você vai ter que tomar muito cuidado e fazer builds bem mais tanques aí. A DidiD pegou emprestado um pouco a ideia do Last Epoch com os monolitos. Só que no Last Epoch você até pode voltar e fazer ele, você só não ganha recompensa. No caso do PoE, já era, você perde tudo e ainda trava o teu Atlas, tá? Outra coisa é que nem todo mapa vai ter boss, tá? É a cada três, quatro mapas você encontra um boss pra eles serem mais recompensadores ali. A DidiD vai espaçar eles um pouquinho aí. Vão ser cinquenta bosses diferentes no começo do game e pra gente poder explorar ali. E eles vão ser basicamente esse iconezinho aqui em cima, tá? Aqui eles estão mostrando no caso do mapa que falhou, tá? E aí você, o caminho que ficou vermelho aqui, você não pode mais trilhar. Se você quiser vir pra cá, por exemplo, visitar essa torre aqui ou alguma coisa assim, você precisaria dar a volta por cima aqui pra poder chegar do lado de cá, tá? Mas não precisa se preocupar, se por um acaso você falhar os quatro mapas do começo, não quer dizer que você tá travado e nunca mais vai conseguir jogar um endgame, tá? A DidiD falou que vai ter uma maneira de resetar caso aconteça de você travar e não conseguir progredir de maneira nenhuma. Mas como eles comentaram que o mapa é gigantesco, você sempre, assumindo que você não falhou total no começo ali, e você sempre vai ter um lado pra correr, tá? Então é assim que vai funcionar essa parte aí dos Atlas ali. Algumas das mecânicas vão retornar, sete ligas que tinham no P.O.I. 1 vão retornar. Uma delas é Shrine, que são pilares aqui que buffam o seu personagem, né? Você pode pegar ali pra ganhar buffs e sair picotando tudo. Você vai ter Strong Box retornando, que é uma caixa que tá cheia de monstros, que se você mata os monstros ela vai dropar loot. Você pode modificar ela, e agora que a gente vai ter mais currency dessas daqui pra usar, pra modificar as coisas, vai ser legal você poder ficar mexendo aqui. A DidiD comentou que os monstros vão sair muito mais rápido, tá? Isso daqui foi gravado antes deles fazerem algumas das modificações. Quem tá acostumado com as Box do P.O.I. que abre instantaneamente, né? Ela não vai demorar esse tanto aqui pra galera que gosta de fazer aqueles Farms mais zoom, né? A gente vai ter as Essences, que vão ser usadas pra modificar os itens, basicamente monstros cristalizados com mods especiais que você mata, e eles dropam as Essences, que são uma currencyzinha especial que você usa pra modificar os itens. Eu falo em mais detalhes sobre elas no vídeo de Craft, que vai tá na playlist na descrição. Então vamos passando aqui pra frente pra mostrar pra vocês como é que funcionam as outras mecânicas. Você pode modificar as Waystones, tá? E aí vai adicionar chance de você dropar mais Waystones, tá? Ao contrário do sistema de mapas do Petalvex Ion 1, modificar as Waystones não aumenta o loot do mapa em si. Pra aumentar o loot do mapa, você vai precisar fazer outras firulas que vão tá ligadas à skill tree do Atlas, tá? Então daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes disso daí. Então se você rodar uma Waystone rara, você vai ver que aumenta em 320% a chance de dropar outras Waystones. Então ajuda você a sustentar ali, pra você sempre ter Waystone e pra você continuar rodando esses mapas, tá? O sistema do Atlas vai vir, vai ser bem mais, da skill tree do Atlas vai ser bem mais tranquilo do que o PoE 1, tá? A gente vai trabalhar com menos pontos ali, e uma parada bem mais modular, aonde você vai buffar as mecânicas que você quer. Pra você ganhar esses pontos, vai existir várias maneiras. Os pontos tradicionais do Atlas em si, você vai ter que completar certos mapas aqui, vai ter alguns objetivos aqui pra você. E aqui é, por exemplo, completar 10 mapas tier 3. Você fez isso daí, você ganha 2 passivos aqui num livro. Vai ter um que é matar boss em tal tier, fazer algumas coisas assim. A gente não sabe exatamente todos os objetivos, mas vai ser assim que você vai ganhar os seus pontos. Você usando então esse livro, você tem acesso aqui à skill tree do Atlas, onde ela vai estar segmentada, tá? Por mecânicas. Você não vai poder usar os pontos que você ganhou fazendo mapas normais pra buffar, por exemplo, a mecânica da bridge que tá aqui, tá? Cada, se você quer buffar uma mecânica, você tem que fazer aquela mecânica, tá? Então aqui, por exemplo, aumenta em 20% a quantidade de monstros raros no mapa, aumenta aqui em mais 10%. Tudo isso você vai aumentando a dificuldade e aumentando a quantidade de loot, né? Aqui aumenta a chance de você ter strongbox e por aí vai. Pra você completar esses mapas, já que não tem boss em todos os mapas, você precisa matar todos os monstros raros do mapa pra contar como se ele estivesse completo. E aí, à medida que você for liberando e completando esses mapas, você vai poder andar pelo Atlas ali, explorando, abrindo as torres e fazendo as mecânicas de ligas mais pesadas que a gente tá acostumado ali. Tem também os portais aqui que você usa pra sumonar boss, você vai ter cidades que vão ter mini-boss lá dentro, você vai ter mapas especiais, como Antenta de Paradise, você vai poder encontrar Hideout, Reliquary Vault, um monte de coisa que você vai explorando ali e encontrando dentro desses mapas. Você pode achar até o véi da tanga que dá uns itens únicos pra gente. Então, tudo isso você vai poder encontrar dentro do Hideout, do teu Atlas, perdão. Vai ser super interessante. E pra explorar esse Atlas com mais eficiência, você vai precisar usar as torres. As torres que você encontra no teu Atlas, elas ajudam você a revelar, tá? Um pedaço da névoa que esconde o Atlas pra você basicamente ver pra onde que você vai tá indo, né? Essas Lost Towers, elas sempre são visíveis, tá? Por cima da névoa. Então, você sempre vai saber onde que tem uma torre pra você ir correndo lá e revelar o teu Atlas, tá? É... Outras áreas... Uma parada interessante também, tem algumas áreas que vão estar corrompidas aqui, que se você matar os monstros aqui dentro, eles têm chance de spawnar bicho do Beyond. Então, vai ter bastante coisa legal aí pra você farmar, digamos assim. Você vai ter que olhar basicamente o que que tem no teu Atlas e ir correndo atrás, tá? Entrando então aqui nas primeiras mecânicas, tá? A gente já tá falando de Breach. Breach que já existe no Petalvex Ion. Tá voltando praticamente da mesma maneira. Só muda algumas das recompensas, né? Você acha uma mão no mapa, começa a matar monstro. Quanto mais monstro você mata, mais monstro vem, mais tempo dura essa Breach. E aí no final você ganha uma tonelada de recompensa ali se você conseguir sobreviver, né? E sobreviver vai ser muito importante, porque se você morrer numa Breach dessa, o mapa fecha. E tudo que você fez vai ser por nada, tá? Então você vai ter que tomar um certo cuidado ali. À medida que você for fazendo todas essas mecânicas, você vai dropar o que a gente chama de Precursor Tablet, tá? Cada mecânica vai ter um. E eles são basicamente uma maneira de você forçar as mecânicas, né? Você quer ver mais Breach, então você coloca um tablet desse na torre e nesse caso aqui ele vai fazer com que uns seis mapas dentro da influência dessa torre apareçam a mecânica da Breach, tá? O legal é que você pode combar essas torres. Então a ideia é achar múltiplos desses tablets e tentar combar as torres. Lembrando que igualzinho a mapas, eles vão poder ser modificados, tá? Então se você encontrar vários, você pode usar, né, Transmutation, Augmentation, para buffar eles e aí eles vão fazer a mecânica, as Breachs no caso, ficar mais difícil, mas obviamente vão dropar mais loot. E aí aquilo que eu falei do farm ser um pouco mais dinâmico e fluido ali. Você vai ter que decidir que hora que você vai usar esses tablets para, por exemplo, o momento que você achar um lugar com umas cinco torres que nem essa daqui. Você pode usar um tablet por torre, tá? Porque ele mantém o buff ativo. Lembra um pouco o sistema de sexo anti-antigo do Petatex Ion 1, a primeira implementação. Você liga, essas torres vão fazer um círculo numa área e quando esses círculos der overlap ali em cima de um mapa só, né, ele sobrepô ali, você vai ter um mapa mais buffado por cada uma das torres. Então se você achar um lugar desse com cinco torres, você consegue colocar cinco tablets e buffar horrores os mapas aqui para você ganhar mais loot. Então é assim que vai funcionar isso daí, tá bom? Cada uma das mecânicas separadas, as mecânicas maiores que nem Breach e tudo mais vão ter um loot específico. Aqui vai ser Catalyst que você usa para colocar qualidade nos seus itens e essa qualidade vai aumentar os efeitos. Aqui ele está usando, por exemplo, modificador que aumenta a quality de Life. Breach tem um anel especial que vai até 50% de quality e aumenta bastante aqui, no caso, a quantidade de vida. Você vai ter diferentes Catalyst que vão afetar diferentes mods. A gente tem que ver aí como é que vai ser na versão final, tá? Toda mecânica vai ter um boss, tá? A Petavex Isle 2 está focando muito com essa ideia de boss e, por causa da Breach, você vai fazendo a Breach pegando os Splinters, junta 300 Splinters, você consegue fazer uma Bridgestone. A Bridgestone você vai sumonar. Se você conseguir sobreviver esse tempo aqui e chegar no final da Bridgestone, você vai encontrar o boss da Breach que você vai lutar e se você conseguir derrotar ele, você vai ganhar um ponto de passivo para colocar na sua skill tree do Atlas na área da Breach especificamente. E aí, a próxima vez que você for fazer ele, ele vai estar mais difícil e vai te dar mais um ponto e tudo, você vai aumentando a dificuldade do conteúdo e, obviamente, aumentando ali a recompensa. Todos esses boss vão ter itens valiosíssimos. A Diddy quer que cada pinnacle boss que eles falam assim tenha um item super valioso para alguém, né? Então, farmar eles pode ser uma alternativa super interessante ali, tá? Então, aqui você vai ter a tree da Breach depois que você matar o boss você vai ganhar um ou dois pontos ali para você sair investindo, né? Num total de oito pontos ali. São quatro níveis de dificuldade, tá? Onde você vai escalando do zero, né? Na verdade, são cinco se você contar o zero, né? Você pode subir a dificuldade de zero a quatro, né? Para você conseguir ganhar cada vez mais loot ali. E aí, eles vão modificar o conteúdo de acordo com a tree ali. Vai ter várias firulas diferentes para você buffar a Breach para aumentar a quantidade de splinter para você voltar lá e tretar com o boss de novo. Lembrando que como tudo todos os mapas e tudo mais é uma chance morreu, já era, entendeu? Você tem que tomar um certo cuidado aí para você senão você tem que juntar tudo de novo e chegar lá novamente. Ritual vai funcionar basicamente da mesma forma e estruturalmente é uma mecânica diferente mas as mesmas coisas se aplicam. Os tablets todas as outras fitas você vai fazer isso daí. Mecânica de ritual você mata os monstros perto do altar o altar vai te dar o tributo que você usa para comprar alguns monstros alguns itens, né? Uma parada que é interessante os omens que são uns itens especiais agora vão ser usados para craft que você consegue no ritual novamente eu tenho um vídeo falando sobre craft e mostro as funcionalidades dele os links vai estar na descrição e na playlist mas o ritual é um bagulho interessante é que você consegue sniper itens específicos pode ser até interessante para conseguir bases para você vender ou usar para craftar no futuro aí funciona da mesma maneira você consegue os precursors tablets e aí eventualmente você consegue fazendo os rituais chegar no king of the mists que é o boss especial do ritual que se você derrotar ele você vai ganhar um ponto para colocar na scripture do ritual vai seguir o mesmo padrão ali cada boss vai aqui por exemplo aumentando a dificuldade dele e você vai ganhando pontos à medida que você progride aí delirium volta também um dos favoritos aí dos juicers de plantão que a gente conhece muito bem funciona da mesma forma vai ter o mirrorzão de delirium os bichos ficam mais fortes aparece uma tonelada de bicho né a mecânica favorita aí dos juicers do POE mesmo sistema de recompensas e tudo mais o que vai mudar é o que ele dá de loot né não existem mais clusters no game então eles mudaram agora e eles vão dar é distilled emotions que ele chama-se emoções destiladas aí que você vai usar pra dar anoite nos seus itens né é algo que existia na blight no petalvex ai 1 e agora foi pra delirium a blight deve fazer um retorno é uma das mecânicas favoritas aí principalmente da galera que tá meio enrolada e usa torre pra farmar o jonathan comentou que ela deve voltar só deve voltar com algumas recompensas diferentes a gente tem que esperar pra ver como é que vai funcionar isso daí tá é pra delirium uma parada que é legal de delirium é que você pode dar anoite em mapa tá e aqui você coloca delirium no mapa na sua waystone né e aumenta ali a quantidade de recompensa então é mais um layer de juice digamos ali você pode usar a waystone você coloca a você bota modificadores na waystone você coloca as as os tablets pra forçar algumas mecânicas bufadas na área e depois você pode dar anoite naquele mapa que você preparou pra ele ficar mais difícil ainda e trazer mais recompensas ali e é onde a gente vai começar a ver os layers de juice que a gente fala né dar aquela turbinada nos seus mapas pra você dropar cada vez mais loot tá bom é a medida que você for fazendo delirium obviamente vai cair o famoso simulacrum splinter e o nosso querido simulacrum retorna né dessa vez um pouco diferente um espaço muito mais aberto mais varze a zona assim porque no final eles querem transformar o simulacrum numa arena de boss propriamente dito né o simulacrum pelo que eu entendi não é algo que vai ser muito spamável né a ideia é mais você usar pra bufar ali a mecânica do delirio do teu atlas né e aí tem que ver os níveis de dificuldades que isso daí vai rolar e como que isso vai ser farmado né provavelmente vai valer uma grana aí se você não tiver por exemplo condição de fazer você pegar e dar um grau ali a expedition é uma das mecânicas mais novas que a gente tá vendo retornar ela tá praticamente inalterada né você vai encontrar os mesmos pilares aqui que você vai explodindo quando tem baúzinhos se você explode aparece baús que não tem nada explode aparece monstro você tem os pilarzinhos aqui que se você explode eles vão bufar os monstros com alguns modificadores e ao mesmo tempo bufar o loot é a mesma coisa sai explodindo tudo desenterra os baús desenterra os monstros e aí você vai ganhando né as moedas que você vai usar pra trocar com os npcs eles deram uma simplificada pelo que eu entendi nos npcs é pra não ter aquele rolo de ficar pegando moeda de cada um e tudo mais pra ser um sistema um pouco mais dinâmico ali então eu acho que pode ser interessante ali por exemplo a gente vê aqui que na guenem só tem um tipo de moeda de reset né que você pode resetar um inventário dela em vez de ter três tipos de currency diferentes né a gente tem a currency base de cada uma das facções aqui então a guenem por exemplo se eu não me engano usa essa daqui então provavelmente a gente só vai comprar os itens com a currency da guenem em vez da gente ter que ficar pegando múltiplos tiers e tudo mais parece que eles deram uma simplificada e a expedition pode ser que venha a ser uma parada um pouco mais simples pra galera que é nova no game uma parada que era muito chata da expedition era que era tanta currency tanta coisa tanta moedinha que chegava a confundir um pouco agora talvez que essa simplificação a gente consiga farmar isso daqui sem ter muita dor de cabeça mesmo esquema tablets você bota os tablets aumenta ali a quantidade de a quantidade de expeditions que você vai ver nos seus mapas e aí você pode obviamente dropar o que a gente chama de logbook que seria o o pinnacle content ali da expedition o boss né você vai encontrar ali alguns boss dentro dos logbooks né os mesmos boss que a gente aparentemente já tá acostumado talvez com mecânicas diferentes como por exemplo nosso querido amigo O'Roth né ele é um boss fantástico no Path of Exile muito feliz em ver ele de volta é uma luta muito muito da hora né então ele se você matar ele você vai ganhar ali os pontos pra você buffar as suas mecânicas né e por último outra mecânica de endgame que a gente vai ver são os trials que a gente usa pra liberar as ascendências só que dessa vez eles vão vir com uma versão de endgame onde você vai poder farmar eles mesmos né a galera que tava farmando lab ali e tudo mais já sabe muito bem como é que funciona né essa parada de farmar os trials da vida mas como os trials mudaram agora vai ser interessante ver como que vai ficar tudo isso daí é pra quem não lembra trial of the second mas é basicamente uma sanctum né onde você vai pulando de sala em sala pegando buffs e debuffs pro seu personagem e aí no final você vai acumulando uma riqueza ali catando uma porrada de chave e aí você vai achar loot especial lá lá dentro vai dropar muitas dessas joias que você vai colocar na sua skill tree e obviamente as pseudo clusters né que a gente já comentou no vídeo sobre a skill tree né as clusters desapareceram mas tem algumas joias que se comportam mais ou menos como clusters modificando aqui em diversos aspectos a sua skill tree é um híbrido de cluster e timeless ali já que a gente não vai ter nenhum desses dois nesse momento no jogo tá então você vai encontrar a chavinha tem várias chaves de tiers diferentes você vai poder usar relíquias tem algumas relíquias especiais né que são as relíquias únicas que vão dropar itens especiais né ou fazer algumas modificações ali pra aumentar a quantidade de loot que você usa e você ganha ali você pode usar as relíquias normais pra bufar o seu personagem e fazer o trial ser um pouco mais simples e obviamente você pode modificar elas vai ser até interessante achar umas relíquias boas já que a gente não pode ficar rodando elas que nem a gente pode no petal exile 1 então as vezes só farmar as relíquias pode ser uma parada interessante aí tá e aí a mesma coisa também vai ter deixa eu ver se eu acho aqui algumas das relíquias únicas como por exemplo a relíquia que dá um item que chama temporalis temporalis essa relíquia a famosa no hit run que a gente tinha o original scene que era um anel que valia múltiplos mirrors dependendo da liga vai existir um item tão bom quanto será esse aqui chama temporalis se você tomar um de dano você tá fora então vai ser pra galera mais corajosa fazer a famosa no hit run a gente vai ter também por último ultimato ultimato ali que você vai fazer 10 trials é um pouco diferente do inscribe de ultimato que a gente tinha no petal exile 1 que você geralmente sacrificava um item só e aí dobrava aquele item ou você perdia ele aqui não você entra ele vai te mostrando o loot você aceita continuar ou não e aí você vai tendo que lidar com todas aquelas mecânicas ali dentro do ultimato é onde a gente vai conseguir a maior quantidade de Val Warbs também pra poder fazer aquelas modificações nos itens que eu expliquei no vídeo de craft link na descrição na playlist tá bom e não podia faltar o soul core soul core que vai ser o item especial que são joias poderosíssimas que você vai poder soquetar nos seus itens tá existem vários tipos de mods e tudo mais vai ser super legal poder farmar todos esses bosses todas essas fitas novas aí maravilha e no caso do tanto no caso do ultimato quanto da trial of the second no final tem um boss especial todo pinnacle content todo content vai ter um boss né fodão e aqui eles falam que é onde o trial master fica escondido se você encontrar três pedaços da chave você pode abrir e quem sabe lutar contra o trial master tá e uma coisa que eu não esperava que vai ter logo de cara é pinnacle boss um pinnacle boss oficial aí você pode encontrar esse obelisco sombrio aqui dentro do teu atlas e se você trouxer três pedaços de uma chave você consegue abrir ele e lutar contra o que diabo tá preso ali dentro eles não mostraram absolutamente nada vai ser muito legal descobrir isso daí com vocês ver ali no dia 6 e pra conseguir os pedaços dessas chaves lembra aquelas cidades que eu falei que aparecem no atlas lá atrás que tem alguns mini boss você vai poder entrar lá lutar com as três facções se você conseguir derrotar o boss de cada uma dessas cidades você ganha um fragmento dessa chave pra você poder entrar lá e lutar contra aquele pinnacle boss tá lembrando mesma coisa como tudo se você falhar uma vez já era então você tem que garantir ali que você vai dar conta do recado pra você poder pegar aquela chave e descobrir o que que tá preso ali dentro beleza e aí obviamente como tudo até o pinnacle boss vai ter uma tree pra você poder bufar ele e conseguir os loots maravilhosos aí maravilha então é isso de uma maneira aí bem bem detalhada isso é tudo que você pode esperar nesse primeiro momento do endgame do pet of exile 2 tá a gente já vê que tem muita coisa pra gente fazer e vai ser interessante ver como que esses sistemas vão digamos assim combar um com o outro maravilha eu mal posso esperar pra compartilhar tudo isso daí com vocês dia 6 de dezembro eu devo começar a trabalhar no doc a partir de terça feira então terça feira a gente vai começar a fazer o doc do pet of exile 2 detalhando um pouco dessas mecânicas aí de uma maneira escrita ali pra se você quiser ter uma colinha sempre com você aí pra poder consultar tudo isso daí maravilha no mais é isso daí se você puder deixar aquele like aquele sabe ajuda a gente imensamente aí esse lançamento do pet of exile 2 promete muito e eu quero acompanhar vocês né e ajudar vocês também nessa jornada muito doida maravilha então é isso daí vou ficando por aqui muitíssimo obrigado como sempre pela atenção de todos vocês um grande abraço e até a próxima